Olá, pessoal! Essa é a nossa aula do livro Desventuras em Série Mal Começo, de Lemon Snicket. Para começar a aula, eu gostaria de pontuar alguns aspectos primeiro. O primeiro é sobre autor. O autor é a pessoa real, de verdade, de carne e osso, que eu posso abraçar, que eu posso tocar e que escreveu o livro, uma pessoa que existe no mundo real. Já o narrador é uma pessoa fictícia, é uma pessoa que não existe, é uma pessoa que eu não toco, que eu não abraço e que dentro do livro, no universo do livro, é aquela pessoa que está me contando a história. Em alguns casos, o autor e o narrador podem ser os mesmos, por exemplo, numa biografia, quando eu estou escrevendo um livro sobre a minha própria vida. Eu sou autor, eu sou narradora ao mesmo tempo. Outro aspecto a pontuar é pseudônimo. O pseudônimo é um nome falso que uma pessoa utiliza para escrever um livro, para assinar um livro, para assinar um artigo de jornal, alguma coisa do tipo. Por vários motivos, porque não quer que saibam qual é o seu nome verdadeiro. Muitas mulheres no passado escreviam com pseudônimos porque não aceitavam que mulheres publicassem, então elas tinham que escrever com pseudônimos, com nomes falsos de homem para poder publicar. Enfim, esse é o pseudônimo. Já o heterônimo, ele é muito mais do que um nome falso. Ele é um nome que uma pessoa atribui para a autoria do que ela está escrevendo, mas que também carrega a personalidade. Então, no caso do heterônimo, ele é uma espécie de pseudônimo com uma personalidade nova. O exemplo mais famoso na literatura brasileira, no caso portuguesa, é o Fernando Pessoa, que era um autor assim riquíssimo, que escrevia com muitos heterônimos. Então, ele tinha, por exemplo, o nome dele, Fernando Pessoa, quando ele assinava, ele escrevia poesias de um jeito. E quando ele assinava com outro nome, ele escrevia poesias de outro jeito. E assim por diante. Como se fosse uma pessoa completamente diferente, uma nova personalidade. Uma ideia assim, um pouco de fragmentado, sabe? Para quem assistiu o filme vai pegar a referência. Mas é o autor escrevendo com um nome diferente e uma personalidade diferente, como se ele fosse uma nova pessoa. Bom, dito isso, a gente precisa entender quem é o autor, o narrador do livro e o heterônimo onde entra aí. O autor do livro, a pessoa física, real, de verdade, que escreveu o livro, se chama Daniel Handler. Já, se vocês observarem, o livro não é assinado com esse nome. Tá aqui, Lemon Snicket é o nome com o qual ele assina o livro. O Lemon Snicket, ele é um heterônimo do Daniel Handler. Não dá para dizer que é um pseudônimo, porque não é só um nome falso. O Lemon Snicket é praticamente toda uma nova personalidade, todo um outro lado do Daniel Handler. Ele começou a usar esse nome para fazer algumas correspondências e etc. E aí foi ganhando personalidade e ele começou a tornar isso todo um autor, um personagem e criar as obras de desventuras em série. Então, se a gente observa e lê, por exemplo, obras que o Daniel Handler assinou como Daniel Handler, a escrita é de um jeito. E se a gente lê as obras que ele assinou como Lemon Snicket, a escrita é completamente diferente. E conforme vocês vão lendo o livro, vocês percebem que ele tem um jeito muito único e muito particular de contar a história. É uma coisa que, com o tempo, você consegue bater o olho e reconhecer. Não, isso é do... isso é inconfundível. É do Lemon Snicket. O autor, então, é o Daniel Handler, que assina com o heterônimo de Lemon Snicket. E Lemon Snicket é também o narrador, é quem conta essa história. Então, ele é o narrador da história, ele é, ao mesmo tempo, o personagem. E eu vou falar um pouco mais detalhadamente do Lemon Snicket em outras aulas, porque... Em outros livros, futuramente, porque é um tópico só para ele. Porque o principal aspecto desse livro é a presença do narrador e é o modo como ele conduz a narrativa e o modo como ele manipula o leitor. Então, tem toda uma parte separada para ele. Agora, eu vou fazer o tour pelo livro, mostrando para vocês. Todos os livros, na capa, tem esse detalhezinho aqui do lado, que vai mudar conforme o livro, conforme a temática do livro, essa borda, digamos assim. Eles seguem a mesma estrutura, a mesma formatação. E na contracapa, a gente tem, em todos, uma carta ao leitor. Lembra que a gente vê a diferença de carta do leitor e carta ao leitor. Aqui é uma carta ao leitor, que o Lemon Snicket escreve para o leitor. Então, está aqui, ó, caro leitor e, respeitosamente, assinado pelo Lemon Snicket. Então, ele escreve para o leitor, fazendo uma espécie de sinopse, de resumo do livro e sempre desestimulando o leitor a ler a obra. E aí, a gente vê uma grande ironia. Na realidade, todos os livros de desventuras em séries são irônicos do começo ao fim. É uma das principais características dessa obra. E aqui é um exemplo interessante da gente ver essa ironia, que ele diz o seguinte. Que o livro é muito desagradável, que ele conta a história trágica dessas crianças. E ele fala sempre para o leitor, não leia, você não vai encontrar nada legal aqui, deixa esse livro de lado, vai fazer outra coisa. Ele fala isso aqui, na contracapa, na carta ao leitor, ele fala durante o livro o tempo todo. Mas, obviamente, é uma ironia. Ele não quer, de verdade, que você largue o livro. Ele quer que você continue a ler. E ele sabe muito bem que esse recurso de dizer para você não leia vai fazer justamente com que você queira cada vez mais saber o que vai acontecer na história. Então, aí a gente tem a ironia quando ele diz uma coisa, mas na realidade está querendo dizer o contrário. Aí, dentro do livro também, a gente tem sempre essas abas, descrição dos personagens. Essa primeira aba e depois essa segunda, com uma pequena biografia do Lemon Snicket e do Brett Helkst. O Brett Helkst é o ilustrador. Então, por ser um livro, teoricamente, infantil juvenil, embora ele seja extremamente pertinente também para adultos, tem ilustrações com estilo meio gótico durante toda a obra. Então, tem sempre uma ilustração inicial. Aí, dentro do início do capítulo, a gente tem também alguma ilustração. No meio do livro tem sempre uma ilustração maior. E no final, quando acaba esse livro, tem duas coisas. Uma ilustração resumindo algo, algum aspecto ou com o final do livro que vocês acabaram de ler. E com uma dica do livro seguinte. Então, no livro seguinte, a gente tem toda uma trama que envolve animais, cobras e outros animais. Então, tem aqui a cobrinha aqui no canto, dando a dica do livro seguinte. E aí, além dessa ilustração, no final tem sempre uma carta ao editor, que o Lemon Snicket escreve ao editor, dando pistas sobre o livro seguinte e comentando isso também. Bem, outro aspecto importante que eu preciso mencionar que tem em todo o livro é a dedicatória, que tem sempre muita ironia. Ele vai dedicar sempre para a Beatriz. E, assim, é o maior spoiler da obra, quem é a Beatriz? E ele vai revelar só no finzinho do décimo terceiro livro. Bom, agora com relação ao enredo. Resumindo a história, três crianças órfãs que perdem os pais num incêndio e são adotadas, tuteladas por um parente distante que é o Olaf, uma pessoa que eles nunca conheceram e que quer pegar a fortuna deles a qualquer custo, que são três crianças muito ricas. E aí, acontece uma série de coisas, ele tenta roubar a fortuna de toda forma, a princípio de formas mais suaves, quando ele não consegue o que ele quer, ele vai ficando cada vez mais cruel, digamos assim. E ele, inclusive, faz todo um plano para se casar com uma das crianças, que é a mais velha, uma menina de 14 anos, tem uma crítica muito forte à pedofilia aí, para poder, assim, né, usufruir dessa fortuna. E mais tarde a gente vai ver que tem muitos motivos para ele querer esse dinheiro além do dinheiro, nos livros seguintes. E com isso, a gente vai... É no fim, no fim das contas, só antes de começar a análise dos livros, dos trechos, no fim das contas, eles, por um triz, acabam escapando do Olaf e eles tentam alertar os adultos o tempo todo, mas os adultos não ouvem eles o tempo inteiro, ninguém ouve as crianças. É, tem alguma semelhança, né, com a vida real, pensem aí. E por um treze eles conseguem escapar e aí, no final, eles iam ser enviados para um novo doutor e esse ciclo se repete por vários livros dos treze. Segue sempre uma formulazinha assim, eles são enviados para um novo doutor, se acomodam um pouquinho, o Olaf aparece, né, tenta roubar eles de novo, eles falam para todo mundo, ninguém acredita, eles escavam por um triz. Ele segue essa fórmula por vários livros e quando chega no sétimo, se eu não me engano, ele muda completamente essa fórmula e aí o livro que passava a ser sempre previsível acaba se tornando mais imprevisível. E é muito interessante como mesmo repetindo essa fórmula durante metade da série, a gente consegue ficar sempre curioso, querendo saber o que vai acontecer com as crianças, mesmo de certa forma já tendo uma ideia do que vai ser. Bom, agora a gente vai analisar alguns trechos para que eu possa comentar com vocês alguns recursos que existem. O primeiro trecho é o 3 do capítulo 1 e ele diz o seguinte, Os três Baudelaire filhos moravam com seus pais numa enorme mansão no centro de uma cidade muito movimentada e muito poluída. E vez por outra os pais permitiam que pegassem sozinhos um bonde um tanto precário. A palavra precário, que vocês provavelmente conhecem, está sendo usada aqui como sentido de inseguro. Três coisas para pontuar então aqui nesse trecho. A primeira, o diálogo ao leitor. Então, ele está dizendo aqui, que vocês provavelmente conhecem. Quem que é esse vocês que ele está falando? É o leitor. Então, ele vai conversar com esse leitor o tempo todo. Se vocês soubessem, que vocês provavelmente conhecem, se vocês isso, se vocês aquilo, vocês sabem. O tempo inteiro se dirigindo ao leitor. Isso é um recurso muito famoso na literatura. O próximo recurso que tem aqui é o da metalinguagem. A metalinguagem é o uso, por exemplo, da língua para explicar a própria língua. Um vídeo que fala sobre cinema, uma música que fala sobre a música, o dicionário que explica a própria língua. E no caso aqui, o autor usando um livro e usando a língua para explicar a própria língua. Quando ele explica o significado da palavra precário, está usando o recurso da metalinguagem. E um outro aspecto aqui para pontuar é o de que eles pegam um bonde. Uma tecnologia que tinha, então, aqui no livro, bonde. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Sobre o porquê é importante prestar atenção nessa tecnologia que tinha aqui. Mais para frente eu retomo nesse aspecto. O próximo trecho é uma fala da Sunny. O Moá, disse Sunny. Então, vejam que as crianças acima estavam dizendo como vai o senhor. E a Sunny é um bebê, né? A Violet tem 14, o Klaus tem 12. E a Sunny é um bebê de meses. Em nenhum momento se diz a idade exata dela. Então, ela começa ali... Pelo que ela faz na obra, ela começa... Eu estimo que por volta de uns oito meses, mais ou menos. E termina a série ali por volta de uns dois anos, acredito. E ela fala palavras que o autor sempre explica o significado. E que são palavras, assim, em linguagem de bebê. E conforme o tempo vai passando na série, ela vai aprendendo a falar. E tem muita referência escondida na fala dela. E tem muita piadinha que ele faz utilizando a fala de bebê dela. E outro aspecto interessante é que apesar dela ser um bebê, ela tem tanta importância quanto os outros dois irmãos na obra. E ele dá ações de destaque pra ela sempre. Mesmo ela sendo um bebê. Isso é bem interessante. O próximo trecho, que é o trecho 3 do capítulo 2, diz o seguinte. O senhor Paul raras vezes estava em casa, porque ficava muito ocupado cuidando dos interesses dos Baudelaire. E quando estava, tossia tanto que mal conseguia manter uma conversa. A senhora Paul comprou para os órfãs roupas com cores grotescas e que pinicavam o corpo. E os dois filhos de Paul, Edgar e Alberto. Aqui tem uma referência. Pra quem conhece esse autor que ele tá referenciando, a gente já percebe. O Edgar Allan Poe é um autor muito famoso. Que escreve um poema famosíssimo que se chama O Corvo. Espero que vocês leiam um dia. É muito legal. E é um autor que o Daniel Handler gosta muito. E aí ele referenciou aqui. Assim como ele referencia em um outro livro. No livro 6, ele referencia de novo o Edgar Allan Poe. E tem referências a muita coisa. A literatura, a cultura. Enfim, na série de livros. Então, por exemplo, quando ele fala que os dois filhos do Paul se chamavam Edgar e Alberto. O Paul, que é aquele tutor, digamos, das crianças, bastante incompetente. Edgar aqui também são referências a ele. E também o fato de que o Paul sempre tossia. Tinha uma tosse crônica quando o autor original, Edgar Allan Poe, teve problemas com isso também. É um novo aspecto dessa referência. O próximo trecho tá no capítulo 2 também. E ele diz o seguinte. Então, percebam que aqui ele tá descrevendo um lugar. Então, ele fala de automóvel, fala de carruagens, de um lugar que tinha terra batida. Fala também de paralelipípedos, motocicletas. Então, a gente percebe que aqui a gente vê várias coisas existindo ao mesmo tempo. Várias tecnologias existindo ao mesmo tempo. Automóvel, a carruagem com os cavalos, as motocicletas. Aí, ao mesmo tempo que tem as calçadas com paralelipípedos, tem o espaço de terra batido, a viela com casas de tijolos. Então, a gente percebe que são coisas de épocas um pouco diferentes interagindo entre si. Isso faz a gente refletir sobre em que tempo, em que época acontece essa história. Em nenhum momento, o autor dá detalhes específicos, exatos, que façam a gente ter certeza de em que época isso acontece. Mas faz com que a gente imagine que seja ali no século XIX, por volta do século XIX. Mas, algumas características dão a entender isso durante toda a série. Essa passagem, em alguns aspectos dela, sugere isso. Mas, por outro lado, tem coisas de tecnologia do século XX na obra. E que não poderiam existir na época de outras tecnologias. Então, por exemplo, por isso que eu comentei ali da tecnologia do bonde. Ao mesmo tempo que tinha bonde, tinha carruagem puxada por cavalo. Tinha moto e tinha carro. Depois, tem momentos que ele fala que usavam caneta. E, ao mesmo tempo, ele fala que usavam pena para escrever. Então, são coisas que são usadas em épocas diferentes e que acabam existindo aqui. E em uma das obras, acredito que no sexto livro, ele fala de fios de fibra ótica, que é uma tecnologia moderna. Então, assim, que está existindo aqui com características do século XIX. Então, isso torna a obra anacrônica. Porque, de certa forma, mistura tecnologias de várias épocas diferentes. E o objetivo do autor com isso é dar um certo aspecto atemporal para a obra, fora do tempo. Para encaixar em qualquer época. Se eu ler agora, vai fazer sentido. Se eu ler daqui a um século, nossa, encaixa também. E isso é muito bacana, porque ele acaba criando todo um universo único nessa ficção dele. O próximo aspecto é um pouco a questão do tempo também. Ele fala assim, Esse trecho aqui, tempo razoavelmente longo, mostra para a gente que ele nunca vai dar detalhes de quanto tempo se passa. Ele nunca vai falar, passou um mês, passou uma semana. As descrições de tempo nunca são exatas. Então, a gente sempre vai fazendo estimativas de quanto tempo está passando, de um acontecimento para o outro. De uma obra para a outra. E, muitas vezes, esse tempo é bem psicológico. Tempo razoavelmente longo aqui. Quanto tempo que é? Quer dizer, para quem está vivendo uma vida feliz, foi um tempo curto. Mas, para os irmãos que perderam a casa num incêndio, os pais num incêndio, e que começaram a ser jogados para lá e para cá, poucos dias já vão ser um tempo razoavelmente longo. Então, fica uma coisa bem imprecisa e pessoal, bem um tempo psicológico em alguns aspectos. O próximo trecho está no capítulo 3. Vocês viram essa figura de linguagem, assim como a ironia, vocês viram essa figura de linguagem há um tempo. Então, aqui a gente tem uma metáfora, só que de uma maneira um pouco mais complexa. Quando a metáfora aparece na literatura, geralmente é assim, mais elaborada. Não sei se vocês já perceberam, mas as primeiras impressões, muitas vezes, são inteiramente falsas. Você pode olhar para um quadro uma primeira vez, por exemplo, e não gostar nem um pouco. Mas, depois de olhar mais algum tempo, você é capaz de achá-lo muito bom. Na primeira vez em que você experimenta queijo gorgonzola, pode achar que é forte demais. Mas, quando você for mais velho, pode querer não comer outra coisa na vida, a não ser queijo gorgonzola. Quando o Sani nasceu, Klaus não gostava dela de jeito nenhum. Mas, quando ela completou seis semanas, os dois viviam agarradíssimos. A primeira opinião que você tem sobre qualquer coisa pode mudar com o tempo. Então, ele usa toda essa ideia do queijo gorgonzola como uma ilustração, como uma metáfora, para representar a ideia de que, a princípio, o Klaus não se deu bem com a Sani, mas que, depois de um tempo, eles estavam muito apegados. No próximo trecho, então, vamos ver o que a gente tem. Amigos, às vezes, nos evitam, justamente quando a presença de amigos é mais necessária. Então, a gente tem aqui a metalinguagem de novo, né? Quando ele explica o significado da expressão tinham desertado, a gente percebe uma crítica ao comportamento humano. Existem críticas do começo ao fim das aventuras. Cada livro, de uma maneira geral, critica um aspecto com mais força. No caso do primeiro livro, é a pedofilia. E aí, cada livro tem um aspecto a ser criticado, mas todos, de uma maneira geral, vão criticar a sociedade e o comportamento humano com o ponto de que cada um vai enfatizar, vai focar em uma crítica em específico. É que a gente tem uma crítica ao comportamento humano e também o pessimismo, né? Tem sempre um tom muito pessimista, muito negativo na obra, que é um tom típico do Lemons Naked. O próximo trecho é a introdução dos capangas do Olaf. E antes de comentar esse trecho, tem que lembrar o que são personagens planos, complexos e caricatos. Tem também os personagens tipos, mas por enquanto não vou falar deles. Os personagens planos são aqueles personagens que têm uma, duas, três, que têm poucas características e que são bem superficiais, são planos superficiais. E são personagens que têm demais nessa obra. Então, assim, a gente pouco tem personagens complexos aqui. No caso dos personagens complexos, são aqueles que têm muitas características, que se parecem mais com os seres humanos, que têm complexidade, que você olha pra ele e parece realmente uma pessoa, porque têm muitos defeitos, muitas qualidades, diferente dos personagens planos, que são ou o bonzinho, ou o vilão, ou a bruxa, enfim, são personagens construídos de uma característica só. Então, aqui nessa obra, quem acaba tendo um pouco mais de complexidade são as três crianças, os órfãos. O Olaf, em alguns momentos, ele recebe alguma complexidade, né? Em alguns momentos da série, mas não sempre. E fora isso, a maioria dos personagens ou é plano ou é caricato, que é o personagem caricato. A caricatura é aquela ilustração em que eu vou exagerar as características de alguém. Então, da mesma maneira, o personagem caricato é aquele personagem que tem uma característica ali muito exagerada. E a maioria dos personagens aqui dessa obra tem muito personagem caricato também. Então, como eu disse, ou eles são planos ou eles são caricatos, uns ou outros que têm uma certa complexidade. E aí vamos ver por que eles são caricatos, já dá pra entender um pouco melhor com o trecho. Logo, ocuparam todo o espaço, uma multidão que reunia os tipos de aparência mais estranha, de todas as formas e tamanhos. Havia um careca com o nariz bem comprido, vestindo um longo roupão negro. Havia duas mulheres com o rosto inteiro coberto de um pó branco e brilhante, que lhes dava o aspecto de fantasmas. Atrás das mulheres estava um homem de braços muito compridos e magricelas, que terminavam por ganchos em vez de mãos. Havia uma pessoa tremendamente gorda e que não parecia ser nem homem nem mulher. Atrás dessa pessoa, amontoadas junto à porta da cozinha, achavam-se várias outras que as crianças não podiam ver, mas que também deviam ser assustadoras. Bom, esses personagens, que são sempre os capangas do Olaf, eles não têm nome, percebam que eles não têm nome, e eles não vão receber nome mesmo. Vão ser sempre chamados de o careca, as mulheres de rosto empoado, o cara das mãos de gancho, a pessoa que não parecia nem homem nem mulher. Eles não recebem nome e eles são sempre descritos por essas características muito exageradas, como se eles fossem um desenho muito exagerado de uma caricatura. E eles sempre giram em torno dessa característica e só. Eles são isso, eles são esse desenho exagerado. E no livro 11, um desses personagens, que é o Homem das Mãos de Gancho, ele passa por um processo muito interessante, ele começa a adquirir uma certa complexidade, é muito legal, mas até lá ele é caricato, e os outros são caricatos do começo ao fim. E o objetivo de não ter nome é justamente para isso. Quando eu dou nome, eu começo, de certa forma, a humanizar, e aqueles são extremamente desumanizados o tempo todo. O próximo trecho. Aquela altura era óbvio que o Conde Olaf e seus colegas haviam bebido toneladas de vinho. Aqui a gente tem uma hipérpole, vocês estudaram há um tempo também, que é um exagero. Eles beberam toneladas de vinho de verdade? Não, ninguém é capaz disso. Então tem um exagero aí para expressar, dar uma expressividade maior ao trecho. O próximo estava sentado a uma escrivaninha coberta de folhas datilografadas, que passavam ao mesmo tempo em uma imagem de importância e de tédio. A volta de um pequeno retrato é moldurado de sua mulher e dos dois animais que eram seus filhos. Havia três telefones com luzes que piscavam. Então o interessante aqui é a questão da tecnologia e também para mencionar de novo aquilo do tempo ser anacrônico. Tem uma escrivaninha com folhas datilografadas, ou seja, tinha ali uma máquina de escrever. E ao mesmo tempo tinha três telefones com luzes que piscavam. Quer dizer, a gente tem sugestões de que a obra passou no século XIX, no século XIX a gente teve telefone, teve esse surgimento, mas era uma coisa muito rudimentar. Não era um telefone com luzes que piscavam. Então a gente percebe, ah, o telefone encaixa com a época em que o livro é sugerido estar? Encaixa. Mas e as luzes? As luzes já é uma coisa mais tecnológica que não encaixa ali com a época. Então tecnologia de várias épocas junto. Agora o próximo. Klaus se virou e viu um dos membros da trupe do Conde Olaf, aquele que tinha ganchos no lugar das mãos, junto à porta. Que diabo você está fazendo nesta sala velha com cheiro de mofo? Perguntou com uma voz que era um verdadeiro grasnido enquanto avançava na direção em que Klaus estava sentado. Então quando ele fala aqui que a voz do homem das mãos de gancho era um grasnido, ele está dando características de um animal a essa pessoa. Então assim, vocês conheceram a figura de linguagem que é a prosopopeia ou personificação, em que eu dou características humanas a objetos, a seres não humanos, a animais. E aqui a gente tem o movimento contrário. Eu estou dando características de animais a seres humanos. Então assim, grasnido quem faz é bicho, não faz ser humano. Quando ele diz que o homem deu um grasnido, ele está animalizando essa pessoa, desumanizando. E essa figura a gente chama de zoomorfismo ou zoomorfização. Acontece bastante também na obra, geralmente com esses personagens caricatos que são bastante desumanizados, esses personagens aí da trupe do Olaf. Aqui a gente tem um exemplo de forma integrada ao conteúdo. Vamos lá. Era um livro de texto longo e difícil, e Klaus foi ficando cada vez mais cansado à medida que transcorria a noite. Seus olhos às vezes se fechavam. Pegou-se lendo a mesma frase de novo, e de novo, e de novo. Pegou-se lendo a mesma frase de novo, e de novo, e de novo. Pegou-se lendo a mesma frase de novo, e de novo, e de novo. Mas aí lhe vinha a lembrança como haviam brilhado as mãos de gancho do colega do conde Olaf na biblioteca, e ele então as imaginava dilacerando sua carne, e mais que depressa acordava e retomava a leitura. Então, o personagem aqui nesse contexto, ele está cansado e lendo. Mas ele, e como ele está cansado, ele lê uma frase, ele não entende, ele tem que ler de novo, e ele tem que ler de novo. E aí, por conta disso, o autor usou esse recurso de repetir também a frase no livro, e aí ele está integrando a forma do livro com o conteúdo do que ele está narrando. Isso é feito bastante também, inclusive nas figuras de ilustração do começo de cada capítulo. Aqui a gente tem uma crítica à pedofilia. Muito bem, Violet, deixe-me perguntar mais uma vez. Você quer se casar comigo? Violet engoliu em seco e baixou os olhos para a tatuagem do conde Olaf. Não conseguia responder. Mas o que é isso? Disse o conde Olaf com uma voz que fingia carinho. Estendeu a mão e acariciou os cabelos de Violet. Seria assim tão terrível você ser minha noiva? Morar em minha casa o resto da vida? Você é uma moça tão adorável. Depois de casados, eu não me livraria de você como de seu irmão e de sua irmã. Violet se imaginou dormindo ao lado do conde Olaf, acordando todas as manhãs e olhando para aquele homem horrível. Imaginou-o se rodando pela casa, tentando evitá-lo o dia inteiro e cozinhando para seus horríveis amigos à noite, talvez todas as noites para o resto de sua vida. Mas foi só olhar para a irmã indefesa que não teve mais dúvidas sobre qual seria a sua resposta. Se libertar Sunny, disse finalmente, eu me caso com você. A gente tem aqui uma crítica à pedofilia e lembrando que o conde Olaf é um homem adulto e a Violet é uma menina de 14 anos. E ele querendo roubar essa fortuna dela, ele arma todo esse plano para se casar com ela, que envolve ali a peça de teatro. E esse trecho é ali a questão da Violet imaginando o horror de estar casada com aquele homem. Então, assim, tem outras passagens em que o conde faz alguma sugestão à beleza da Violet. Quando ele consegue aplicar o golpe, que ele está ali no finalzinho do livro, que ele está quase dando tudo certo para ele. Ele fala, não, agora eu vou embora com ela para a menina de dinúpsias. Tem vários trechos, assim, em que a gente percebe uma crítica forte a essa questão da pedofilia. Então, assim, é o primeiro livro da série e ele já começa com essas lapadas, assim, bem fortes de crítica. E é um dos meus favoritos, assim, pela coragem do autor de abordar isso numa obra que, teoricamente, é Infanto Juvenil. Teoricamente, né? Porque tem muitas camadas para a gente entender nesse livro. Como eu falei para vocês, ele é muito complexo. E crianças vão ler e vão gostar e adultos vão ler e vão encontrar uma série de coisas também que vão ser interessantes para eles. Bom, o próximo trecho também é uma figura de linguagem que vocês conheceram e diz o seguinte Clang. E aí ele vai falar de novo desse barulho, né? O gancho fez enorme ruído e aí é quando a Violet está tentando ali escalar a torre e vai se fazendo sempre esse barulho do gancho, né? Quando vai batendo, né? O arpé, o que ela inventa. Clang, clang. E assim vai indo. Lembrando, né? Que a onomatopeia é o barulho, é a reprodução de um som, é a reprodução de um ruído. Seja de animal ou seja, de qualquer coisa que imita som, né? Como, por exemplo, uma batida na porta e etc. A próxima referência ela está numa imagem. O próximo trecho. Percebam que aqui deixa eu focar a gente tem na imagem do capítulo 11, né? Que eles vão falar de uma série de olhos que tinham desenhados na casa do Olaf. Tem esse trechinho assim, esse cantinho com esse desenho que o ilustrador fez e que é uma referência a uma obra do Salvador Dali. Há um detalhe interessante sobre a questão do olho. O olho que o Olaf tem aqui na tatuagem, eu não selecionei esse trecho, mas eu vou mostrar, né? Ele tem a tatuagem de um Olaf, de um olho no tornozelo e esse olho ele forma as letras V, F, D que é a sigla em inglês para uma organização secreta, digamos, que tem nos livros que vai ser revelada mais pra frente. Mas se vocês observarem aqui, não tem isso, né? Porque quando o ilustrador começou a ilustrar, né? Ele foi ilustrando livro por livro, ele não sabia da importância que isso teria pra obra. Acho que falta um pouco de comunicação aí, com o autor ou talvez o autor ainda não tinha tão claro em mente tudo que ele desenvolveria e aí o olho ele é simbolizado assim como um olho normal e só mais pra frente que ele vai ser simbolizado formando as letras então daí o desenho vai mudando e então esse olho vai ser retratado de maneiras diferentes durante toda a obra, né? Por essa falha de continuidade, digamos assim. E agora o último trecho que é um problema de tradução mas também é uma falha de continuidade ele diz o seguinte vai começar o terceiro ato de O Casamento Maravilhoso gritou um homem que segurava uma prancheta então aqui a gente tá falando o seguinte que Ivan Kult foi o homem que fez O Casamento Maravilhoso o autor da peça então o Olaf quando trouxe essa peça pra história ah, vocês vão ensinar comigo crianças, tá? que na realidade era todo o plano dele ele fala que o autor é Ivan Kult e daí tem um momento do livro assim, alguns momentos que dá muito destaque pra esse nome e faz o leitor ficar pensando nossa, mas por quê, né? O que que tem aí? e no original em inglês que essas obras foram escritas em inglês o escritor ele é dos Estados Unidos então escrito em inglês o original era Al Fancut então assim um nome que pra as crianças né pros adolescentes pro público em geral do Brasil seria muito difícil de ler de pronunciar então o tradutor quando ele viu isso ele pensou nossa, não tá legal esse nome eu vou adaptar pra algo assim que que se torne um pouquinho mais fácil pra essas crianças lerem e pra esse pessoal esse público conseguir pronunciar ler e pronunciar e aí ele trocou Al Fancut por Ivan Kult e assim ah, parece uma coisa besta ele só fez uma adaptação pra pra ficar um pouco mais adequado a a nossa língua e a fonética da nossa língua beleza? nossa legal só que na realidade a perda de sentido que teve com essa tradução foi imensa porque tem um anagrama escondido no nome original Al Fancut que é uma que na realidade tem o nome do Conde Olaf escondido em inglês então eu vou eu vou tentar também na edição colocar pra vocês né numa folhinha escrito pra pra vocês verem como é que foi feito isso então no nome original do autor da peça ele escondeu o nome do Conde Olaf porque Conde Olaf adorava fazer anagramas então ele fez isso pra esconder que na realidade a peça era de autoria dele só que quando traduziu pra Ivan Kult esse anagrama não existe mais ele perdeu e mais uma vez né foi uma questão de problema na continuidade continuidade da tradução eu não digo continuidade da obra né foi na tradução a questão do problema então o autor ele provavelmente ele já tinha em mente que ele ia fazer esses anagramas que vai aparecer muito anagrama mais pra frente na série então ele já tinha isso em mente e a gente demora a gente demora vários livros pra descobrir que isso é um anagrama mas pro autor isso já tava claro só que o tradutor não sabia então daí fazendo essa tradução essa adaptação tentando facilitar ele acabou fazendo uma perda de sentido muito grande pra série então pra vocês entenderem um pouco melhor como funciona o anagrama a gente tem Count Olaf que é o nome do Count Olaf no original e depois Al Van Kult que seria o nome do autor da peça no original e aqui Ivan Kult que foi o modo como o tradutor traduziu esse nome aqui pra obra em português então aqui Count Olaf tenho todas as letrinhas eu vou trocar e vou transformar isso em Al Van Kult então vejam só como vai dar certo não vai sobrar e nem faltar nenhuma letra meio difícil porque eu tô fazendo com a mão esquerda deixa eu alinhar um pouquinho mas ó tá aqui não sobrou e não faltou nenhuma letra agora eu vou tentar fazer o outro caminho que é transformar em em Volkunt não vai dar certo ó pra começar não tem I então não dá pra fazer então percebam daí que o anagrama que tinha se perdeu tá joia então com isso a gente termina a nossa aula do livro obrigada pra você que acompanhou até aqui e o plano original como vocês sabem era fazer uma análise bem mais aprofundada durante uma semana de aulas mas devido a tudo que tá acontecendo essa é a alternativa que que eu encontrei eu espero que vocês tenham compreendido tudo se tiver ficado qualquer dúvida vocês sabem como me encontrar é só enviar uma mensagem que eu vou ter prazer em responder um beijo um abraço se cuidem fiquem em casa e a gente se vê um 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 Obrigado.